As cinco linguagens do amor Gary Chapman é um conselheiro matrimonial que ao longo de anos ajudando casais a trabalhar em prol de relacionamentos mais saudáveis descobriu que um dos principais fatores para a infelicidade conjugal é a falta de comunicação não se trata apenas, porém, de falar um com o outro, mas da capacidade de expressar amor na mesma língua em As Cinco Linguagens do Amor, nosso autor identifica as diferentes formas pelas quais as pessoas expressam amor por seus parceiros e explica que aprender a falar a linguagem do amor do ser amado e vice-versa é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e que durarão por toda a vida O que acontece com o amor depois do casamento? Chapman inicia suas argumentações a partir de uma descrição de um homem que estava passando por problemas em seu casamento O indivíduo do exemplo, criado pelo autor, descreve suas experiências de três casamentos que terminaram em divórcio Ele conta a Chapman que o amor parecia evaporar imediatamente após cada casamento Os problemas enfrentados por esse personagem são os mesmos vivenciados pela maioria das pessoas pois a necessidade de amor romântico é algo sentido por todos Não obstante, poucos são bem-sucedidos quando se trata de questões amorosas É impressionante como, apesar da imensa quantidade de artigos, livros e revistas que abordam o assunto os casais não se mostram capazes de implementar o que aprendem em suas vidas amorosas Isso ocorre porque negligenciam a verdade fundamental da comunicação Embora existam milhares de línguas, nos identificamos apenas com nossa língua nativa Similarmente, a linguagem emocional pode ser muito diferente de um cônjuge a outro Assim como o inglês é diferente do espanhol Para elevar as chances de que os relacionamentos sejam exitosos é imprescindível se dedicar a aprender a linguagem do amor nativa do outro de modo que uma comunicação útil possa ser estabelecida em seu viver amoroso Mantenha o tanque de amor cheio Conforme mencionado, todos têm uma linguagem primária de amor e também uma secundária Embora ambas as expressões de amor sejam agradáveis A linguagem mais importante é aquela capaz de ditar como daremos e receberemos amor Essas diferentes expressões de amor preenchem o que Chapman chama de tanque de amor muito parecido com o tanque de combustível de um carro Quando nosso tanque de amor está cheio, nos sentimos seguros e felizes em nossos relacionamentos Mas, quando está vazio, nos sentimos cansados, insatisfeitos e feridos Há cinco linguagens Sempre teremos uma necessidade emocional de amor desde a infância até a idade adulta O amor apaixonado e a lua de mel acabam se esgotando para todos os casais não importa o que aconteça Então a realidade se instala e os casais começam a sentir o colapso de seus relacionamentos Isso faz com que percam o próximo estágio de seu amor que é uma escolha, um modo de pensar e uma disciplina para amar Alguns casais se amam, mas não se sentem amados porque não estão comunicando seu sentimento da maneira certa Conheça agora as cinco linguagens do amor 1. Palavras de afirmação Declaração simples como Você é tão divertido Você está deslumbrante Ou seus olhos são lindos As pessoas que utilizam essa linguagem sentem-se mais amadas quando os sentimentos são expressos em palavras Elogios, mensagens de encorajamento ou até mesmo apenas um simples estava pensando em você fazem seus corações palpitarem 2. Tempo de qualidade Isso significa dar total atenção a outra pessoa e conversar com ela Não será possível encher o tanque de amor de um adepto dessa linguagem se você estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo ficar mexendo no celular ou se prender à TV Dedicar tempo aos seus cônjuges sem dividir sua atenção é a forma pela qual essas pessoas se expressam Ser capaz de envolver-se plenamente com o parceiro durante atividades como passear jogar ou tomar café é o que lhes dá mais alegria 3. Presentes Para as pessoas dessa linguagem nada diz eu te amo mais do que os presentes Tenha em mente que alguns indivíduos estão naturalmente sintonizados para apreciar os símbolos do amor sobre quaisquer outras coisas Não precisa ser algo necessariamente caro apenas lisonjeiro e atencioso O tempo, o esforço e o dinheiro investidos na escolha dos presentes perfeitos significam tudo servindo como prova inegável de que estavam nos pensamentos de seus parceiros 4. Atos de serviço O conceito de atos de serviço refere-se à prática de sempre fazer as coisas que o seu cônjuge gostaria que você fizesse Ao perceber que seus desejos estão sendo atendidos essas pessoas se sentem profundamente amadas Portanto, oferecer-se para cuidar das crianças realizar uma tarefa incômoda ou dividir as tarefas domésticas São exemplos de ações que requerem doses consideráveis de tempo e esforço de modo que raramente passam despercebidos 5. Toque físico Ser tocado é o que mais deixa feliz e seguro o indivíduo que se enquadra nessa linguagem Se o seu parceiro é um deles procure entrar em contato físico com a pessoa amada ao longo do dia sempre segurando a sua mão ou dando um grande abraço Notas finais Descobrir a linguagem do amor de seu parceiro é crucial para conquistar um relacionamento bem sucedido Além disso, você deve conhecer bem a sua própria linguagem a fim de transmitir eficientemente todos os seus sentimentos e desejos Lembre-se de que viver o amor é uma escolha diária que nem sempre é baseada somente nas emoções Sentimentos amorosos às vezes se fazem presentes Sem embargo, você ainda pode optar por ser uma pessoa amorosa Continue praticando mesmo que em um primeiro momento pareça ser desconfortável ou pouco natural Como ser humano as suas necessidades fundamentais giram em torno de amor próprio segurança e significado O amor afeta todos esses aspectos Logo, a sua vida será melhor quando você souber como dar e receber amor